Olá, nós estamos iniciando agora o programa em discussão e o tema de hoje é o projeto Renovare. E esse tema nós vamos abordar com Ireclis Maia, que é terapeuta, e quem idealizou esse projeto. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa em discussão. Muito obrigada. E eu queria que você começasse explicando o que é o projeto Renovare. Então, o Renovare, a gente está na segunda edição desse evento, desse projeto. A primeira edição foi feita em São Paulo e o objetivo é com que as mulheres, que é o público-alvo principal, não que os homens não possam participar, mas como o meu público maior são mulheres, é para que as mulheres possam resgatar esse empoderamento pessoal e o empoderamento voltado para o autoconhecimento. O empoderamento delas entenderem que elas podem viver a vida delas. Porque geralmente as mulheres vão, casam, têm filhos, então vão vivendo em função disso, geralmente esse público que está em busca do autoconhecimento é um público mais velho, né? Que já criou os filhos. E aí elas, tipo, se num minuninho vazio e fazem, e agora eu vou fazer o quê? Tipo, onde é que eu estou aqui? E aí o objetivo do Renovare é justamente equilibrar as polaridades do ser para que ela possa se entender com autonomia, com autoconfiança, resgatar essa autoestima e essa autoconfiança dela perceber-se na capacidade de transformar a vida dela, de começar, de ir em frente, de, a gente chama de manifestação, né? Que é você concretizar o que você deseja muito e ela perceber que ela não necessariamente depende de ninguém, mas principalmente dela encontrar-se, encontrar o amor próprio e aí as coisas começam a se renovar e se transformarem. E você entra naquela máxima que estava escrita lá no Templo de Delfos, né? Conhece a ti mesmo, é isso? Com toda certeza, com toda certeza. Eu costumo dizer, Ari, que o autoconhecimento, depois que eu enveredei pelo caminho do autoconhecimento para a minha vida, né, eu percebi que o autoconhecimento você, quando você afunila, quando você se aprofunda em si mesmo, você consegue descobrir até mesmo causas de questões físicas que estão ali somatizadas. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai transformando esse autoconhecimento muito influxo de felicidade, de prosperidade, de abundância, de amor realmente, de transformação para a vida das pessoas ao seu redor. Então, assim, eu acho que conhecimento, autoconhecimento é vida. É vida, é cura, é sinônimo de muita coisa. É um caminho que, se as pessoas compreendessem a profundidade e... Não é uma mágica, naquele sentido mais esotérico da coisa, mas é realmente o poder de transformação, a capacidade máxima de transformação da vida, não só individual, mas social também, é o autoconhecimento. Esse autoconhecimento que a pessoa vai adquirir, existe uma dinâmica, um meio de uma reflexão interior? Como que isso acontece? Então, o autoconhecimento, ele pode ser... Existem diversas técnicas, não só dentro das terapias holísticas, mas até a própria psicoterapia, a psicanálise e N outras maneiras, outros meios, para que as pessoas encontrem o autoconhecimento. Então, vai muito da personalidade de cada pessoa. Vai depender de quem... do que você gosta, do que faz sentido para você. Porque é importante que a pessoa se identifique com o meio que vai levar a pessoa a esse autoconhecimento. Então, eu me descobri nas terapias holísticas, né? Na verdade, eu comecei pela meditação, que na época eu nem sabia que eu estava meditando. Então, eu achava só que era um momento de relaxamento, eu não tinha contato nenhum com meditação nem nada. Mas foi uma época que eu saí um tempo da Paraíba e fui morar numa ilha, no estado do Pará. E aí, eu tive muita crise de ansiedade, achei que eu estava infartando e eu vim de avião fretado para de uma pessoa. De lá para cá, porque lá não tinha hospital. E aí, foi quando o médico falou, olha, você está iniciando uma síndrome do pânico. Você precisa tomar alguns remédios. Eu não sou contra remédios, mas eu confesso que eu sou um pouco teimosa. Não façam isso em casa. De não me medicar. Eu tomei a medicação num primeiro momento, mas depois eu senti uma vontade muito grande de começar a relaxar, tirar um momento do meu dia para eu me entender. Senti as sensações do meu corpo, respirar profundamente. E na época, eu não sabia que aquilo era meditação. Depois de muito tempo, foi que eu fui entendendo. E ali eu fui percebendo as sensações do meu corpo. Quando eu pensava numa coisa, qual era a sensação que o meu corpo falava. Tipo isso. Como era que eu me sentia quando eu pensava numa coisa X. Como era que eu me sentia. E ali eu fui me enveredando. Esse foi o meu caminho. Mas quando a gente se depara com as histórias das pessoas, há inúmeras formas de se chegar ao autoconhecimento. Então assim, sabe quando eu disse que todos os caminhos levam a Roma? Dependendo da forma, você pode ter autoconhecimento através de músicas, por exemplo. Tá aí, música, terapia, tendo a ser terapia, tendo a ser terapia. Me diz uma coisa. Por que você escolheu o público feminino para trabalhar? Eu acho, eu tenho para mim, que eu não escolhi o público feminino. Eu acho que o público feminino me escolheu. Porque quando eu comecei, eu queria abarcar todo mundo. Quando eu gosto de uma coisa, eu me entusiasmo. Então eu queria, como eu sabia o que aquilo tinha feito para mim, eu tinha aquela vontade de levar para todo mundo. Tipo, meu Deus, eu preciso que todo mundo conheça isso aqui. E aí eu queria levar para homens e mulheres. Mas eu acredito... Os homens são mais resistentes. Que os homens são mais resistentes, entendeu? Então eu via que, assim, às vezes o homem acha, de uma maneira geral, claro, né? Isso. Que tem uma resistência, assim, acha que é fescura. É lógico que a gente sabe que a gente vem numa sociedade que o homem não olha tanto para as emoções. Isso. O homem não tem esse hábito de se entender tanto. E a mulher não. A mulher tem um sexto sentido muito mais forte, né? Então, naturalmente, elas vão por esses caminhos. Elas são entusiastas do autoconhecimento. E aí eu atendo homens. Mas é um público bem menor. Bem menor mesmo. Sei lá. 95% do meu público é mulher. E 5% é homem. E aí eu disse, não, eu vou fazer para as mulheres porque elas vêm até mim. Então, acabou sendo uma coisa natural, realmente. Existe uma coisa muito interessante. Você falou sobre a questão das crenças limitantes. Isso é uma coisa muito comum nas pessoas que até impedem daquela pessoa progredir, de alcançar sonhos. E como é que pode virar a chave de alguém que tem uma crença limitante? Então, nós somos poços de crenças limitantes, né? Nós temos bastante, todos nós. Faz parte até do nosso processo evolutivo, que assim a gente entende que nós estamos aqui para... A terapia holística, ela entende o corpo, a mente e o espírito, né? Então, o espírito, ele tem um processo evolutivo. Isso não tem nada a ver com religiões. Tem a ver com essência humana mesmo, né? Uma energia, digamos assim, humana. E quando a gente envereda dentro disso, essa terapia holística, a gente vai se achando e... Como é que eu posso dizer? Se descobrindo realmente as crenças limitantes, a gente vai percebendo que às vezes uma fala da gente tem a ver com algo que a gente recebeu de percepção na nossa infância, por exemplo. E aí a gente faz, nossa, mas isso estava no automático. Porque a crença limitante, ela vem do subconsciente, né? Então, o subconsciente da gente comanda, tem estudos já que trazem essa informação, que 93% das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, são comandados por crenças que a gente não percebe que tem. Porque para a gente, como a gente recebeu isso e entrou no automático, a gente não percebe. Então, como é que a gente faz para descobrir essas crenças? Autoconhecimento, terapia. Muito bom. Entende? Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouco, tá bom? Tudo bem. Vamos a um intervalo e voltamos daqui a pouco e você não sai daí. Tchau. 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 Tchau.